Olá, estamos começando mais um programa na Companhia de Deus. Hoje eu quero compartilhar com vocês uma palavra que sempre tocou muito no meu coração. Em momentos de dificuldades, em momentos de luta, está em Mateus 11, 28. Jesus vendo a multidão angustiada, triste, atribulada, ele olhou a multidão e se compadeceu e disse Vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados e oprimidos e eu vos aliviarei. Qual é o alívio que você precisa agora? As pessoas hoje saem de casa, não sabem se vão voltar pela insegurança que paire neste mundo Porque existe um efeito cascata que acontece no país, a corrupção, que gera violência, que gera desemprego, que gera violência E isso as coisas vão acontecer. Mas que tal eu convido você neste momento para ir até Jesus e levar o seu peso, a sua opressão, a sua angústia, a sua insegurança Para que ele possa, neste momento, te aliviar O jogo dele é suave, o fardo dele é leve Em Romanos 8, versículo 1, a palavra de Deus fala Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus Porque Jesus veio para trazer o espírito da vida Não um espírito de angústia, de opressão, de ansiedade Não sei qual é a sua insegurança Quem sabe você está, se encontra aí Vendo esse programa no celular, no hospital Abandonado, sozinho, se sentindo abandonado Porque na verdade Jesus nunca te abandonou Ou quem sabe você tem companheiro dos seus familiares Mas você se sente Angustiado, só Eu quero te convidar, neste momento, todos vocês Que estão passando por um momento De insegurança E mesmo aqueles que têm motivos para agradecer a Deus Para fechar os nossos olhos e meditar E juntos orarmos Senhor Deus, maravilhoso Pai Em nome de Jesus, nós Vamos até o Senhor agora Porque precisamos de Ti, Jesus Carrega o nosso fardo, Deus Tira a insegurança, tira a enfermidade, Pai A cobertura do Teu sangue, Senhor Tira tudo aquilo que não presta e que não provém do Senhor Na vida de todos nós Abençoe, traga paz, traga mansidão Traga refrigério Traga o conforto Que só a Tua Palavra nos dá Segurança que só o Senhor nos dá Nos livra de todo o mal Em nome de Jesus Amém Até o próximo programa Deus abençoe a sua vida Na companhia de Deus Deus abençoe a sua vida